Jatô, 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 Oxatô, Briand, um cara que importou a primeira câmera pra Curral do Rei. Nosso jornalista, o homem futurista que acreditou na Cinemateca. Cinema, câmera, hoje smartphone, celular, todo mundo tem. Lá em Angola eu fiquei sabendo que é mais de quatro, meu bem. Novato tem o dom de improvisar, não quero mais as decoradas, isso eu deixo pra aguardar. Agora o que eu quero é falar de vida. Bom, meu nome é Charles, sou cadeirante há aproximadamente três anos. Problema de coluna e hoje em dia eu vivo da arte, sou tatuador, bodypiece, também faço maquiagem definitiva. Acordo umas sete, oito horas da manhã, tomo café, tal, basicão, desço, vim ralar. Pra começar já não dá pra andar pelo passeio, pra... Você pode filmar qualquer rua aí do bairro e tal, você vai ter que ficar entrando, descer no morro, disputando lugar com moto, com carro, entendeu? E às vezes é perigoso, às vezes dá pra você ir de boa, às vezes você passa num rachado assim, que a cadeira já meio que desequilibra e tal. E o maior problema do bairro é esse, é que além dos becos, além das casas que não dá pra ninguém entrar, cadeira de rodas, por exemplo, pra... Tem uma rua que você não pode nem sair na rua, o governo não te dá a possibilidade nem de você sair pra poder dar um rolezinho no final de semana, entendeu? O governo tá andando pro lado tão sinistro, velho, que você for dar um rolê comigo no centro, você não tem noção do que eu passo, entendeu? Tipo, às vezes faz a esquina assim, lança uma rampa de um lado, aí você entra na rampa assim pra descer, tudo cruzamento, cadê a rampa que fica do outro lado? Eles acham que você descer uma rampa vai acontecer um milagre ali, na outra você vai voar e vai subir, tá ligado? Bom, eu andei de skate durante uns sete anos da minha vida, comecei bem jovem em Praga, dava um rolê, na época não tinha muita pista, tinha só o bozão ali do Cidade Nova e tal. Nós juntava uns tocos, um pedaço de pedra, tacava no chão, pula, velho, treinava umas escadinhas diferentes aí. Hoje em dia o esporte tá sendo mais valorizado, principalmente o skate, entendeu? Só que acontece que pra cadeirante é foda, velho. Vai ali na quadra ali e vê se tem como passar, vai lá e vê se tem como entrar, já não tem, entendeu? É escada de um lado, escada do outro, um passeio grandão. A praça que é pública, deveria chamar atenção, chamar os moradores pra passar um final de semana lá, se o cara for cadeirante já não consegue entrar, velho, na praça, na quadra. Vamos supor, eu não pratico esporte, mas se eu jogasse basquete, onde que eu ia treinar? Eu terei que arrumar lego pra me carregar na escada toda ali, desse arquibancada pra poder jogar basquete numa quadra que nem sexta tem em Praga. E aonde você mora é a escada? Nossa senhora. Pra você chegar em casa é tranquilo? Tranquilo nada, hein. Sobe a ladeira, depois tem meio que um degrau desse tamanho aí, tirando o degrau do passeio. Quatro degraus pra subir pra cozinha, mais dois pra subir pro quarto. Você acha que temos uma educação sexual de qualidade no Brasil? Não, claro que não, hein. Você vê aí, velho, menino aí de 12, 13 anos, engravidando aí, sem condição nenhuma, nem corpo formado pra poder gerar um bebê. E como é que a educação sexual tá indo dentro e cada vez que o Estado vem multiplicando e tal. Como que é que um gringo vê isso? Ah, velho, pra gringo tudo é festa, né? Chega aqui e tal, eles veem uma parada diferente aí. Não, mulher. Mulher? Diferente. Mulher, velho, mulher é homem. Do mesmo jeito que o homem vê a mulher, mulher é o homem. Você acha que se um gringo chegar e oferecer essa miúda 300 reais, ela vai achar ele um cara, um estranho, ruim? Não, e dinheiro compra tudo, pelo menos quase tudo, né? Tá filmando? Tá, tá. Pode ir. Então, é, tipo, antigamente na época que eu era criança, é, criança que eu falo 10, 12, 13, 14 anos. Isso é, existia, drogas sempre existiam e sempre vai existir. Só, que na minha época era maconha. Cocaína era muito difícil, cara. Hoje, cocaína, se tem, parece que, se tem plantação aí na rua, em todo lugar que você vai, existe cocaína e crack. Os meninos de hoje, tem mais oportunidade de ir ter um time de futebol, só que o mundo do clima tá ganhando esse, cara. E isso tem que mudar, porque, é, por bem de todo mundo, das famílias, dos muitos, das próprias crianças aí, ó, mudar, entendeu? Eu, é, eu queria, queria poder fazer alguma coisa pra, ajudar, pra tirar o, não sei se, essa coisa ruim, só que é difícil, mas não é, não é impossível. Se todo mundo fazer a sua parte, eu acho que dá pra, dá pra ajudar sim, entendeu? E você fica quanto tempo deitado, mais ou menos, durante o dia? Eu fico mais tempo deitado do que sentado. Atualmente, eu tô mais deitado que quase uma por causa dessa cirurgia do estígio, entendeu? Eu tô, tipo, evitando pra não ficar fazendo aquela pressão, sentar, e fazendo aquela pressão machucado, é, ficar, é piorar. Assim, eu, eu quero que o meu pai saia essa cirurgia pra mim, e quando eu, depois que eu saia essa cirurgia, vai ser mais tranquilo pra mim, sentar, pra mim, igual eu tava falando com vocês, né, no centro cultural, no samba aí, entendeu? Numa feira hippie, na feira do Mineirinho, lugar que eu sempre gostei de ir, e, é isso, cara, eu, peraí, não, não, essa vida que eu tô com ela, assim, de cadeirante, Ficou formado, já tô de hoje, de quando eu fiquei, entendeu? Ô, Lio, é, cê perdeu, assim, chuta um número aí pra gente, mais ou menos, assim, de amigos, próximo de você, que foi morto, é, estupidamente, pela ganância, pela desinformação, pela falta de educação, cita um número aí, só, só pra gente ter uma, uma média, né? Não, cara, foi muitos colegas, cara, foi numa base, assim, que eu lembro, assim, por alto, assim, mas foi mais, eu vou falar mesmo, eu perdi na fase uns 30, 40, amigo, assim, colegas. De infância? De infância. Jogaram bola com você, participou dessa vida? É, agora conhecido, assim, tudo, foi, foi muito mais, cara, foi, a gente, não tem como se lembrar, cara, assim, na hora de falar os nomes tudo. Mas eu perdi na fase de cara, que dava comigo dia a dia, ô, novato, é, tipo, assim, nós andávamos, dia a dia, assim, foi na fase dos 40 pessoas, dos 40 amigos, entendeu? Então, quando eu lembro disso aí, me deu uma depressão danada, cara, só que, ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando, ah, Deus me deu a oportunidade de tá aí, cara, de, de, às vezes, de falar até com uma pessoa, de mostrar pra uma pessoa que, porque não compensa, cara, no final do crime, você não vê, você nunca vai ver um bandido aposentado, não só. Você nunca vai ver um bandido que fala assim, ah, hoje eu tô, tô aposentado com o dinheiro do crime, né? Não tem, cara, você, às vezes, o cara tá aí, você fala, os outros pensam assim, ah, que cara tem, tem cara ali, tem cara ali, tem carros, de tua casa. velho, não é jogando praga mas o final do cara eu iniciei isso é igual a espanhol terceira, cadeira, cadeira, semité caixão tem outro caminho não, não tem outro outro final não o cara tipo assim se o cara for ver a gente é moço os outros chegam perto da gente ao falar, te dão um conselho as vezes você acha a pessoa chata é por isso que hoje eu tenho medo de falar de um menino novo, cara se tem medo de falar de um menino novo desse, no crime falar pra ele vamos fazer isso, vamos fazer aquilo fico com vantagem fico com medo, as vezes de um menino chegar pegar um revólver e me dar um tiro na cara que é menino de 10, 11 anos é isso o que você acha da maioridade? você acha que os meninos que estão aí eles estão com pensamento e com a ação de adulto você acha que eles perdeu o respeito pela vida? ah, lógico, cara pior que ele não é só a vida dele porque ali ali vem do tamanho deles do pai deles dos irmãos deles, cara querendo ou não você tá matando ali você mata uma família, só viagem no tempo e no meu pensamento o negro fica louco, o negro para o meu tempo viagem nas minas, na ideia dos caras várias fitas erradas aí mano, nem fala e quando a gente fala em disposição armas, drogas, alucinação vejo os moleque perdido virando bandido uma mistura de ódio com atrocina irmão, a gente vive numa nova era violência nas ruas miséria nas favelas vários barracos mendigos muita gente sem nada você olha o político até parece piada olha a tua volta aí vai perceber pouca coisa mudou e eu tento entender muita miséria ódio discórdia até mesmo no rap muita gente não gosta mas os problemas estão aí mano não vamos fugir basta lutar e saber como agir porque eu tenho a esperança e não é utopia de ver as crianças felizes humor, paz e harmonia tudo num só lugar sem rosas as crianças daqui é diferente das crianças de lá as daqui gritam a sopa chegou a área sujou as de lá grita meu playstation quebrou o yahoo já acabou as crianças daqui é diferente das crianças de lá as daqui não gostam da escola preferem só tocar pipa e joga a bola as de lá vão ao teatro e adora coca cola as crianças daqui é diferente das crianças de lá as de lá passam férias na disneylandia navegam na internet as daqui são assediadas em troca de chicletes as daqui falam de fumes de boquete as de lá andam de moto avião caminhonete as crianças daqui é diferente das crianças de lá as de lá tem TVV cara é diferente das crianças de lá as de aqui não tem nada pra comer mas já sabe o que é 38 e ptm as daqui apanha pra vender fala toma churro de pescoção tava na cara palavrão de mortão filho da puta churruz mostro maconheiro moiado as de lá tem babá a de lá tem babá e é chamada atenção com carinho só toma leite de polninho seu castigo é ficar semesada mas a lancheira tá recheada é com certeza as crianças daqui é diferente das crianças de lá as de lá são talentosas, inteligentes, genial as daqui são pivetes desgraçadas marginal as de lá tem sua foto na TV outdoor, comercial as daqui só no jornal página policial é com certeza as crianças daqui é diferente das crianças de lá mas tirando a desigualdade social criança é tudo igual seja aqui no Vietnã favela de BH em São Paulo ou no Pará mesmo no Onassis ou quem mora na Savarse criança é igual criança não mas hoje 20 20 21 20 20 E aí